Açores E cá estamos amigos, cá estamos O meu amigo Faria está se despedindo aqui da nossa Ilha Terceira Mas ele vai voltar, vai voltar Bem, a gente já vamos aqui a caminho já no mato Mesmo aqui ao pé do Pico Gordo E viramos agora aqui para a Lagoa do Negro A Lagoa do Negro Vou mostrar aqui a Lagoa ao Faria E depois vamos fazer uma visita Portanto ali ao ganadero do Sr. Humberto Felipe Que a sua esposa, que há dias gostou de ver um pequeno vídeo que eu fiz E convidou-nos, convidou-nos para ir com o Faria lá fazer uma visita E então a gente vai por aí acima e aqui a caminho Olha cá está a Lagoa do Negro, a Lagoa do Negro Onde a gente, quando era pequeno, digamos, há 50 anos atrás Eu vinha para aqui apanhar peixes de água doce Para a gente ir vender, aí para as cisternas, ali para os altares, para o raminho Principalmente no raminho havia muitas cisternas E então a gente ia vender uns peixinhos de água doce E temos aqui já as pictomérias aqui do Pico Gordo Portanto isso é tudo árvores que tem mais ou menos já à volta de 45 anos Essas árvores que estão aqui foram plantadas por nós naquela altura, anos 70 Olha, e agora para os anos 70, reparem, olha aqui a casa da Falca E tantas vezes que às 7 da manhã, 8 da manhã A malta juntava-se aqui toda que vinha aqui parar Os tratores de várias freguesias com os guardas florestais E depois daqui é que a gente saía uns para um lado, outros para o outro Uns para uma a um, outros para os viveiros, outros para as pastagens E tanto aqui, digamos isso, há 40, há 45 anos atrás Aqui a casa da Falca foi um local de muito movimento, muito movimento Trabalhava naquela altura algumas 300 pessoas na florestal Olha, e cá estamos aqui, o dia está bom, o dia está bom E vamos aqui à ganaderia então À ganaderia do ganadero do povo Humberto Filipe, Tio Humberto que já faleceu Que Deus o tenha em sua glória Mas que nunca será esquecido Nosso amigo Tio Humberto, um homem do povo Um homem com a atitude muito correta E muito amigo de se falar e é alegre Por isso é que foi conhecido e é conhecido pelo ganadero do povo E agora continuam os seus filhos, filhas E olha cá está o amigo Faria E até disse para ele ir a pé agora aqui nesse cerrado Mas onde aqui já estava com medo de levar uma marradinha Era para filmar aqui a primeira marrada de 2021 Mas o Faria foi na conversa E olha cá estamos já aqui Onde Faria está aqui a andar aqui Olha tanta gente, tantos Milhares e milhares de pessoas Que já estiveram aqui Milhares e milhares de imigrantes Grandes ferras, grandes ferras Estou a ver aqui o Tio Humberto a descer aqui esses degraus O Tio Humberto andou nisto de tudo Foram muitos anos, muitos anos Tanto aqui parece que está a presença A presença dele Olha e chegámos agora também Chegámos agora e já vem cá Portanto os familiares A Dona Aida, os seus filhos Já vêm também E vamos falar um bocadinho com eles Mas estou a ver Tanta gente Festas, alegria Cantigas, cantorias Só forrós Enfim Vitor Santos Já estiveram aqui Enfim Milhares e milhares de pessoas Imigrantes Grandes Almoços Já se fizeram aqui São muitas recordações Grandes toiros Já saíram daqui Para grandes Grandes tardes De tourada Estou a ver o 64 A trepar por aí a cima Ora e Foste fumar ali Ali a morro É verdade É bom Este ano está Está uma Uma merda para isso Mais uma treta Mais um ano de treta Não? É Vou dar ali Uma palavrinha A dona Aida Estava a dar Nasceu o Coelho E vai e virei Para o teu canal Ah Quando as quatro Vês Ali em vez E diz Aquilo a música É a nossa banda E deste a ti E eu diz Eu sou Eu recordo Essas coisas Eu sou muito saudoso É verdade Das coisas E a vida O que é a vida Para então E digo Mas que é que sou Isso é uma passagem A senhora vem aqui Acima Está sempre a lembrar Agora já tenho ideia Mas ali ao princípio É difícil É difícil Então o primeiro guano de ferra Caralho Foi um horror E estou a ver aqui o tio Humberto A cercar o guado E abrir estes portões E que aquela folia Quando foi aqueles anos Ali 2006 2007 2008 Que era o 64 E uns outros touros bons Que eu tinha E ele tinha Se asgemado E ele tinha aquele gosto Tem aquele Aquele privilegio Daquele tour Daqueles tour Serem o que eram E a senhora costuma vir aqui Muitas vezes Todos estão lá Porque a gente tem vinho A senhora todos os sábados Vem aqui Porque estes rapazes Todos os sábados Vêm aqui a ajudar a gente E a gente vem Trazer um de comerinho E a senhora dá uma voltinha Por aí Nas calmas Cada pedrinha Tem a sua recordação A senhora está a ouvir A voz dele O que se passava aqui O que se fazia É verdade Tal pena A vida é assim É uma passagem É isso Depois lembrou-me E disse Ai vou tirar o número Porque não tenho o número De toda a mão E disse Vou tirar o número Do senhor Faria Que aparece ali na televisão E fui buscar uma caneta E um papel E lá tive E disse Ai vou chamar para ele Já amanhã Ele sempre embarca Às três horas É Às três horas Ainda dá tempo E viemos por aí acima E disse Olha Vamos lá ver O pessoal um bocadinho Pois a gente Era para ter vindo E recordar Aqui também chegámos Foi agora A senhora está a riso Está bom Tudo bem Está bom Já conhecia a senhora Não Não conhecia Ah já conhecia A esposa A esposa Suberto Felipe A gente agora Há pouco tempo É que se vê Mesmo Eu cá também não conhecia O senhor E agora às vezes Ligava para o seu canal E ia dizer Olha este senhor Depois daí Iam dizer Que o Ivo Que era há muito Conceito E Eu estava Vaz ao Ivo Vejo aqui Me disse ao senhor E aí Eu disse Ah eu vou procurar O número Como é que a senhora fez Já agora Foi no Foi no No canal No seu canal E dizia Mesmo com toate Querem dizer E à frente Tinha o número Enfim E lá Tirei no Isto tem os Nodes turins A senhora Tem muitos Touros Agora Pois tem E a touca Da vez Está Nas Tem Mas E o que tem Puros Para aí Ah sim Muitos Puros 200 200 Ah pois E na cor Não estão atrás Está ali No Nos Veiros Os puros Tem alguns Dezoito Isso agora Quando começar A estourar Isso vai ser Um toque A toures Puros A gente cá Estoura Isso precisa Fluir A ação O grande patrão Da ilha Sair Para a rua Do grande patrão Da ilha As festas Quantos toures Pode ter 10, 20 Não Temos 180 A toures Tem Os Que são Ferrados Temos Um puí Que dizem Que é o puí Dos pedreiros Que é mesmo Nós Eles estão Lá Até um ano Quando acabam Para ferrar Outros Para um ano A gente Tira aqueles E botam Outros Já Ferrados Isso Foi tudo Começou Tudo Tinha um puerto Que a senhora Vocês Os dois Ele gostava Muito O início Foi Ele era Pastor De um Siquiel E Era de um Outro Não sei se foi De Valdaia Siqui fez Isso é que foi De outro E depois ganhou Muito gosto Por isso E quis Formar Uma ganadaria Um dia Cheguei A uma casa E me Assim De Feijavam Para 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 Que é E foi andando E foi comprando Ao Albino Ao Velho Que lhe era Um sapato E ao Isquiel Algo E ao Isquiel E a hora E foi andando Quando era o domingo De tarde Ele tinha uma rua Que é que fazia E hoje em dia Uma rapaz Este Que chegou É que faz E ele todos os domingos Constava-se aquela Feliga Uns becerrins E era um monte De gente Memulhés Naquelas paredes Que é ali Na nossa Rebeira E assim A hora Era um aflu E todos os domingos Me perguntavam Vai haver hoje Um abzerrado E a hora Ele está Está com todo Até tinha um roupazinho Que ele era padrinho De cozamento dele E vestia-se De Toureiros E põe-se a capié E isso aqui em cima Este espaço Começou E isso eram Cerrados de Valçoejo Ou comprou Isto é de renda Ah é de renda E o senhor O doutor Garrete A gente já faz isto Há mais de 30 anos De renda De renda Há mais de 30 anos E depois vocês é que fizeram Tem ali um campo Ali para cima E dentro tem Aquela É nosso Que ele comprou Não era de Marrete era de um outro É nosso Ah senhor E aqui não Ela que fez Essa estrutura Aqui toda Isso era só uns cerrados Tinha aqui Era uns colegas E as coisas E põe-se é que começou A fazer essas coisas Depois fez isto Que era para arrumar As gaiolas As gaiolas Estavam sempre aqui Todo ano Há chuva E ao vento E ele dizia Ainda quero fazer Uma casa E esta casa Depois ele fez Que era para As gaiolas As gaiolas Mas a gente Antes era Aquele palheirinho Este palheirinho É que Ferras É que se dava De comer ali Ah sim Ali Aquele pequenino E ele Olha Pois está isto pronto Começavam Ó tinha um bom artista Tanto Tanto bom Para Para os ferras Para Fazer Mas ele ficar aqui Eu disse Ah pois vocês É verdade E agora as gaiolas Vão ficar sempre Vão ficar sempre Na rua Então já A gente tem Uma garagem Muito grande Andou para de cá Sim Arravavam as gaiolas E então levavam as gaiolas E elas lá Estão lá Ah meia O povo O povo também Ora na América Na América já estão Ah meia na América Nações De milhões de pessoas Que tiveram contaminados E de fronteiras abertas E aviões E com bois Por todo o lado Já estão Já estão lá A fazer festas Lá A gente está aqui Numas ilhazinhas Com 50 mil pessoas Estão à espera E que não tem nada Aqui Só o Miguel é que tem É pá Abrem as outras ilhas Cuidem de o São Miguel Daqui a dia O São Miguel também Há tarde Bom se Deus quiser E metam o pessoal Em ação Isso não pode perder mais tempo A América Maior E já está Há muito Oh Maior São 340 milhões De pessoas Aqui temos 55 mil É verdade E isto é uma formiga Eu já fui à América Duas vezes Portanto Isto está na hora Dessa gente Porque não há nada Aqui E o pessoal Já está a ser vacinado É verdade E aí Nessas ilhas todas Não tem nada Então à espera De que Ai seu A comandar Seu A comandar Não foram vacinados Na sua mocidade Tinha uma ambição De ser ganadero Era a sua paixão Nas cinco ribeiras Tonto começou Em cinco as brincadeiras Que organizou Moradas de praça Em rua improvisada Assim começou A ganaderia famada Da sua valentia Trabalho e canseira Nasceu a ganaderia Tão popular da terceira Vinte e cinco anos De ganaderia Tanto, tanto Taleria ao povo Desta terceira Seus sonhos Com gravura Correndo pela ilha Fazendo maravilha Ao redor da ilha inteira Azul e castanho É a sua divisa Seu férrimo Camisa Honestidade E franqueza Humberto Filipe Ganadero Popular Seu férrimo A honra Castanaba Portuguesa Seus filhos Seguiram Nas suas pisadas E assim surgiram Famosas Douradas No caminho E na praça A fama Apareceu Nos toiros Com raça E a ganaderia Cresceu Seus pastores Leais De corpo e alma Ajudando Pelos arreiais A corda Manobrando No seu tentadero Lá pertinho Da serra É bonito De ver A festa Em dia De ferra Vinte e cinco anos De ganaderia Dando tanta alegria Ao povo Desta terceira Seus toros Com gravura Correndo Pela ilha Fazendo maravilha Ao redor Da ilha inteira Azul e castanho É a sua divisa Seu férrimo Totalizam Honestidade E franqueza Humberto Filipe Ganadero Popular Seu férrimo A honrar Esta nova Portuguesa Música 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 O sessenta e quatro Foi toro afamado Na ilha terceira Será sempre recordado Era grande emoção Quando ele corria Vibrava a multidão Vibrava a multidão Com os soltos Que fazia Ele enalteceu A festa Brava de maneira Pois nunca apareceu Toiro igual Na terceira Mas é morto Sem fogo Sem dó Nem piedade E temos aqui Albertina Portanto Nos aposentos Aqui dos toiros Do senhor Humberto Filipe Temos connosco A sua filha Albertina Albertina Portanto Tens algumas histórias O teu pai contava-te E vocês têm também escrito Não é? Como é que foi o início Da ganaderia? Pois O que eu O que eu sei Foi uma vez Ele sentou-me à mesa E mandou-me Ele disse O que eu te vou dizer Porque um dia Quem morra Quero que esta história Permaneça E ele começou A ganaderia Oficialmente Em 83 Mas antes disso Ele já tinha Uns bezerros Umas vacas Espantadas Que tinha adquirido O senhor João Ângelo Também O senhor Ezequiel E até pela altura De suísmo Ele fazia Umas pequenas Brincadeiras Ali mais acima De casa Numa rua De uma casa Antiga Que Que estava lá As pessoas gostavam Pelo suísmo Houve A nossa igreja Caiu Ele fez Várias Brincadeiras Faziam Tascas Pangaria Afundos Para pôr a igreja De pé É claro Que não pôs a igreja De pé Mas Sozinho Mas ajudou Foi Toda Migalhas É pão E depois Daí para a frente Adquiriu Também Animais Ao senhor José Alvino Fernandes Depois em 83 Então Inscreveu-se na associação Como ganadero E daí para a frente É que começou Até chegar aos dias de hoje E portanto Foste acompanhando Também Essa evolução Ao princípio Poucos aficionados Porque Era uma Ganaderia nova Mas Rapidamente Começou a ganhar Talvez pela A forma Que o teu pai tinha Um homem Que era conhecido O homem de povo Ganadero de povo Era um homem aberto Assim De alegria E de falar com as pessoas Não é? Sim Sem dúvida A ganaderia começou E chegou ao patamar Que chegou Não só pelos touros Que nasceram daqui Mas pelo Pelo agrado Que ele tinha Para toda a gente Tinha pessoas Que eram muito amigas dele E que não eram Fãs da ganaderia E diziam mesmo Eu sou muito teu amigo Mas para gostar de touros Não é dos teus Sim Mas sim Ele cativou muita gente Do mais velho Ao mais novo Ele tinha sempre Uma palavra amiga Para dizer Brincalhão Aberto A gente Eu gostava muito De entrevistá-lo Porque ele Ele era Portanto Ia Deixava-se ir Na Ótimo Berto É rapaz E tal Ele abraçava toda a gente É Ó Albertino E Quais foram os touros Mais famosos Que vocês tiveram? Deve ter tido Uma meia dúzia deles Ou uma dúzia Sim Ele teve uns touros Que Ficaram conhecidos Acho que na ilha inteira Ele teve O 22 Que era um tour muito bom Antes disso Tinha um Que era o rescate Que era mais ou menos Para a altura desse 22 Depois Mais tarde Teve o 3 Depois do 3 Veio o 64 Ainda hoje Permanecem alguns O 77 Também foi um touro Que acho que mexeu aí Com este mate Tem vários Ainda hoje Temos alguns Que ainda vem desses O 52 Velho O 52 Novo Também não se pode Deixar de falar deles E graças a Deus E graças a Deus Todos os anos Ele tinha um touro Que marcava uma época O touro era puro No lote de touros puros Quase sempre Sobre saía um Filhos Netes Destes que falei Até agora Mas ele teve sempre sorte Ele no ano Que morreu 2018 Ele dizia Isto está tudo A correr bem Menos eu Já viste Depois dele ter falecido A gente só teve Mais um ano De De ferro Não De época De época Mas já está tudo feito A gente neste momento Pode dizer que Deves de tudo É real Já está tudo Agora Luz estas pandemias Está parado Vamos ver aqui para a frente O que é que nos reserva O tio Humberto O teu pai Deixou o trabalho feito O trabalho de casa Fez-o e fez-o bem E agora Vocês É só Gerir É só manter É só manter É só manter E portanto Com essa pandemia E se bloqueou Mas se Deus quiser Já para o ano Isso vai Que é bem preciso Vai avançar Esperemos que ainda Este ano Acha qualquer coisa Sim Já quem sabe Mas o forte Os botos Já passou É verdade Mas para o ano Tem que ser Então se não for para o ano Se não for para o ano Isto vais-nos ser um bocadinho Olha Queres mandar Cumprimentos Para as pessoas amigas Que tens Sim senhor Família A gente aqui na ilha Quase todos Se conhecem uns aos outros Cumprimentos para todos Também no estrangeiro Para os meus tios todos O meu pai Tem uns seis irmãos Todos na América Para os meus primos todos Para todos os imigrantes Para todas as pessoas Que gostam da ilha terceira E das touradas Já acordam Cumprimentos a todos A ganaderia Humberto Filipe Está preparada Para entrar em ação E animar As festas da nossa ilha Perfeitamente Pode ser agora A gente tem aqui os touros Para fechar Pode-se dar uma tourada Hoje à tarde Olha obrigado Então pelo convite Por estarmos aqui Foi um prazer Obrigado a nós Enquanto quiserem São sempre bem vindos Muito obrigado Qual é o tour mais famoso Que tens agora aí Ah pá Temos vários Tem aqui Temos aqui o 300 União A conta aqui também é bom O 322 Para aí Para a carrinha O 322 Aquele ali o 322 É Eee 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 Turta Está foda Mesmo a voltouro Trata-se bem Ah sim trata Há uns que comem melhores Escodes É Hoje já temos aqui 2 ou 3 Que até 1 é 258 Que é um tour bom Mas é um tour Mais de carro bom Para tratar E quando a gente Falei assim Não é mais feito Estás à vez Os outros Estão todos bem Estão bem tratados Mas Ah um tem mais fastio Ou que é É pá Não é fastio É É mais ruim Trata Mais ruim É um aí Eu também comi bem Mas eu não ganho E o tour deve ser Mais ou menos Mais ou menos Igual Os outros Estão todos aí Gordos Bom Estão todos aí Como o senhor estava E aquele Como come E não avança É E o tour Por exemplo Estiver fechado ali A comem ração Andar-se dá a fechada A comem ração Ah 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 Não sei se é que isso é Para ficar bom Não Ah sim Então é um problema E o veterinário já veio Já veio aí Ele teve ali a limpar A unha A coisa Mas aqui também Ao ponto de ser Há um cascalho Há alguma coisa Que meteu ali E ele Sente mais Qual é o número dele 344 A gente não pode deixar De maneira nenhuma Morresse a tradição A tradição E o grande É esse grande Patrão da ilha Que é as nossas festas Exatamente Dê-nos Luívo Dê-nos Luívo É até à morte Já há dois anos Sem fazer nada Já estão Estão muito cansados Eles agora precisam É começar A ganhar dinheirinho Isso é como o ser humano O ser humano Tem que trabalhar Para ganhar a vida E o genio Esses gajos Falam muito Nos genio de maio Mas para que é que a pessoa Queria torres Se não fosse para Para fazer Para usar o genio de maio Se não fosse para os Que foi E para fazer dinheiro Para que Então os torres acabavam Ninguém tinha torres Ninguém tinha torres Esses gajos Falam Fala Esses gajos Os genio de maio Isso é muito apolítico E imagina Depois não apresentem soluções Para que é que Quem é que quer criar torres Se não for para utilizar Os genio de maio Exatamente Ou galinhas Ou porcos Ou vacas Se não for para A gente matá-los E como eles Isto é uma tradição Já há muito antiga Homem é tradição E a pessoa tem que os criar Para alguma coisa Exatamente Os genio de maio Para que é Se não fosse por causa Dessas festas E de haver estourá-las Não havia torres Isso Porque a gente Pronto Quem é que quer ter um negócio E que não faça dinheiro Com o outro Claro Ninguém quer ter Se não E se há aqui um contrassenso Esses chegados Dos direitos dos animais Ah não faço assim Então se o pessoal Não os criasse Para os usar E para darem lucros Acabavam-se os animais E ainda era pior Mas A milha E as tornações touradas Aqui O tourinho vai aí abaixo Corre 20 minutos Ou meia hora O máximo meia hora E depois deve um mês Ou 15 dias A descansar E depois vem outra vez Descansar Não há ruído Todos os dias E massacrado Todos os dias E os animais também A gente pena Aqui na vida Exatamente Também para ganhar a vida Levantar-se Exatamente Também para ganhar a vida E não há ninguém Não há ninguém que diga Só me dá Homem vocês estão a penar E tal Têm os seus direitos Para ficar a descansar O solfeirinho é o bem-estar do armário Todo o ano Toda a vida Houve todos e animais Quando eram vacas a se roarem Vacas a se roarem com o arado De manhã De manhã à noite Eles ainda arranhavam a vaca de manhã Que era para fazer só para os leitos Para almoçar Arranhavam a vaca de manhã E depois já lhe ia trabalhar todo o dia E no outro dia de manhã Era a mesma coisa Era uma coisa Trabalhavam Era a charruar Era a lavrar Mas que esta parte Que é muito pior A vontade que está ali Vinte minutos ali Mas os humanos Falem muita coisa Estão cada vez mais é para piores Os humanos Os humanos estão desgraçados Douros para o caminho Limpa He 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 hei Em qualquer canto da ilha Corretores da ganaderia Por muitos a preferida Seus toros De um conquistado Coração do aficionado Dando orgulho e alegria No ferro quem nunca fica A dedicação lhe aplica A festa brada é sua lida Será sempre reconhecido Esse ganadeiro amigo A ganha é para toda a vida Com alma e coração Fundou com dedicação Essa nova ganaderia Ladeado por seus filhos Que lhe seguem os caminhos Com lealdade e valentia Lá no mato vai afastando O negro bravo e conquistando Sua qualidade reconhecida Era na praça Cada rumo O soberano Está à altura A bravura pretendida Se sinto e quatro Foi uma glória Ficou marcado na memória O aficionado da terceira Era um touro das tapadas Verdadeiro Rei das touradas Que teve morte Trai sua ira Não há rua Que dizia Que essa nova ganaderia Não lhe tenha já pisado E era sempre certamente Um futuro sorridente Para o terceiro excepcionado Com alma e coração Fundou com dedicação Essa nova ganaderia Ladeado por seus filhos Que lhe seguem os caminhos Com lealdade e valentia Lá no mato vai afastando O negro bravo e conquistando A qualidade reconhecida Era na praça Cada rumo O soberano Está à altura A bravura pretendida Bem, e foi assim amigos Foi assim esta visita Que fiz aqui Mais um amigo faria Ao ganadero Sou o Humberto Felipe Espero que tenham gostado Que tenham visto Esse mato Essas belezas Os nossos touros A grande tradição Da ilha terceira E fiquem bem Fiquem na graça de Deus Por todo o mundo Um grande abraço De um grande amor De tristeza vou chorar Para ti Para ti, oh imigrante Que vives longe, distante Da tua pátria primeira Recebe, recebe com amizade Recebe, recebe com amizade Um abraço de saudade De este amigo Para ti, oh imigrante Para ti, oh imigrante Para ti, oh imigrante Para ti, oh imigrante Que vives longe, distante Um abraço de saudade, Deste amigo da terceira. Reçada, Reçada com a risada, Um abraço de saudade, Deste amigo da terceira. Um abraço de saudade, Deste amigo da terceira.